Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sua dúvida é se pessoas do mesmo sexo poderiam se casar. Antes de falar de casamento ou matrimônio de pessoas do mesmo sexo, é preciso dividir o assunto em partes, perguntando primeiro o que é casamento, o que é matrimônio, e depois quem une um casal em matrimônio. Mas antes mesmo de responder a essas perguntas, é preciso também entender que Deus enxerga a humanidade hoje em duas classes. E estas não são divididas por cor da pele, ou conta bancária, ou opção sexual. Deus enxerga os homens como salvos e perdidos, duas classes, apenas. Isto fica claro quando o apóstolo Paulo escreve aos cristãos em Éfeso, mostrando que agora, depois de convertidos, eles ocupavam uma posição diferente daquela que ocupavam antes. Lá diz, Deus vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo, antes, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Isto está em Efésios 2, de 1 a 3. A nova posição daqueles cristãos de Éfeso é a mesma posição de todo cristão hoje, e contrasta com a posição de antes da conversão. Antes, eles estavam espiritualmente mortos, andando segundo a moda deste mundo, em conformidade com o príncipe das potestades do ar, que é Satanás, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, isto é, nos que permanecem na incredulidade. Assim eles estavam antes. Para que eles não se enganassem, achando-se melhores que os incrédulos, o apóstolo deixa claro que era esta mesma posição que eles próprios ocupavam aos olhos de Deus, antes de terem sido salvos pela fé em Cristo. Ele diz, Portanto, antes de continuarmos com este assunto de casamento gay, é preciso que você decida de que lado você está desta linha que divide a humanidade entre salvos e perdidos. Se você continuar morto nos seus pecados e andando segundo a moda do mundo, do qual Satanás é o príncipe, como fala também em João 16, 11, andando em desobediência a Deus, em desobediência a sua palavra, e sendo guiado pelos desejos da sua carne e dos seus pensamentos, a sentença é clara, você é um filho da ira, da ira de Deus. Ou seja, você está debaixo do juízo de Deus, que pode alcançá-lo a qualquer momento, como qualquer outra, como eu e qualquer outra pessoa estivemos um dia, antes de nos convertermos a Cristo. Antes de querer saber sobre casamento, você precisará resolver a questão do seu destino eterno, porque casamentos só valem para esta vida. A solução para a eternidade está nos versículos seguintes, da mesma passagem de Efésios, que mostram também a quem os cristãos de Éfeso deviam a transformação que os tirou de uma posição e os colocou em outra. Mas Deus, Deus, começa com Deus, tudo começa com Deus, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom, é dádiva de Deus. Não vem das obras, das boas obras, das suas atitudes, do seu andar correto, não. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos criados, somos feitura sua, feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nelas. Isto está em Efésios 2, de 4 a 10. Ou seja, não tinha sido por mérito, que nem é por mérito, para nenhum cristão, não tinha sido por mérito, que aqueles Efésios, haviam sido transportados, da posição de perdidos, para a posição de salvos. Mas por Deus, e pela misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou. Pela graça, pela sua benignidade, para conosco. Nos dando a salvação, por meio da fé, que não veio de nós, mas foi um presente, ou o dom de Deus. Essa salvação, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque as boas obras, somente tem seu lugar, após, depois de termos sido salvos, e não são obras, não são boas obras nossas, mas as quais Deus preparou, para que andássemos nelas, como fala a passagem de Efésios, no capítulo 2. Leia essa passagem com calma depois. Considerando que existe, uma divisão tão clara, que separa a humanidade, entre salvos e perdidos, não é de estranhar, que exista também, uma divisão de opiniões, quando o assunto, é o casamento, entre pessoas do mesmo sexo. Mas alguém poderia indagar, que se assim é, por que existem tantos cristãos, favoráveis, ao casamento gay, ou ao matrimônio gay? Estariam eles perdidos? Bem, só existe alguém, que tem competência, para dizer, quem é salvo, e quem está perdido. Esse alguém não sou eu, é o Senhor. A Bíblia fala, o Senhor conhece os que são seus, o Senhor conhece os que são seus. Conhecer quem é, ou não é de Cristo, não é tarefa minha ou sua. Mas é importante lembrar, que o mesmo versículo, fala da responsabilidade, que tem aqueles, que realmente são de Cristo. Ele continua dizendo assim, a passagem, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, a parte da iniquidade, segundo Timóteo 2,19. Mas será que o homossexualismo é iniquidade? Bem, como o meu assunto aqui não é, não é o homossexualismo, a prática, mas o matrimônio, não é o assunto, não é a opção sexual, mas o matrimônio, eu vou deixar para você, a tarefa de descobrir, na Bíblia, o que Deus pensa do homossexualismo. Anote aí, Gênesis, capítulo 19, versículo 5 ao 7, Levítico, 18, 22, Levítico, 20, 13, Deuteronômio, 23, 18, Juízes, 19, de 22 a 23, 1ª Reis, 14, versículo 24, 1ª Reis, 15, versículo 12, 1ª Reis, 22, versículo 46, Romanos 1, dos versículos 26 ao 28, 1ª Coríntios 6, versículos 9 ao 10, 1ª Timóteo 1, versículo 10, essas são as passagens, muitas não? Sim, todas elas condenando o homossexualismo, mas se você quiser conferir, vá procurar na sua Bíblia. Se eu fosse um homossexual, não ficaria nem um pouco preocupado, com o que as pessoas iriam pensar de mim. Eu pouco me importaria o julgamento que elas fizessem de mim, eu não perderia meu tempo tentando defender minha posição, ou tentando convertê-las à minha opção sexual. Eu me preocuparia, isto sim, com o julgamento de Deus. Pois é este o julgamento que importa. Esse julgamento será baseado não em um código moral dos homens, ou em um código civil, ou no que a sociedade pensa, ou nas pesquisas de opinião pública, não. Esse julgamento será baseado na palavra de Deus. Jesus disse, Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, quando ele estava aqui. Porque eu não vim, porque eu vim, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo, quando ele estava aqui, quando ele veio para morrer. Quem me rejeitar a mim, e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. João 12, 47, 48. Então, a palavra de Deus é o que vai julgar no último dia aqueles que estão perdidos. Mas vamos voltar às perguntas do princípio. O que é o casamento? O que é matrimônio? E quem une um casal? As duas perguntas que eu havia no princípio. Se nós temos por certo que o que Jesus diz é a verdade, então a melhor coisa é perguntar a ele para ter essas respostas. Não, o que é o casamento e quem une um casal? Quem realmente celebra essa união entre um casal? A resposta de Jesus é clara, não deixa dúvidas. Ele diz assim, Não tem deslido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez. Dois gêneros. Macho e fêmea os fez. E disse, Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus a juntou, não o separe o homem. Isso está em Mateus 19, versículos 4 a 6. Ele responde ali que casamento é quando o homem se une à mulher, e que essa união, quem faz, é Deus. Ponto final. Para um bom entendedor, essas palavras deveriam bastar. Menos para aqueles que não querem se sujeitar à palavra de Deus, a essa mesma palavra, que irá julgar os homens no final. Nesse caso, Jesus diz assim, Quem não receber as minhas palavras, a palavra que tenho pregado, o há de julgar no último dia. João 12, 48. Mas então, por que tantas igrejas, entre aspas, estão aceitando e até ministrando a união de pessoas do mesmo sexo? Bem, se as pessoas individualmente já não querem se submeter ao que Jesus diz em sua palavra, não é de espantar que pessoas coletivamente também não se sujeitem. Mas aí o problema tem também um outro lado, que é a falta de entendimento da segunda pergunta. Quem une um casal? A resposta é Deus. É Deus quem une o casal. Com a criação de um clero na cristandade, coisa que não havia na doutrina dos apóstolos, foram criadas também atribuições para dar poder a esses clérigos, sejam eles padres ou pastores, ou bispos, ou papas, ou qualquer coisa, ou sacerdotes, qualquer nome que se dá na cristandade. Uma dessas atribuições foi a de unir pessoas em matrimônio, o que nós costumamos chamar de casar no religioso. As pessoas costumam falar assim, ah, eu sou casada só no religioso, né? É isso aí. Acontece que nem no Antigo Testamento e nem no Novo, Deus concedeu ao homem, a homem algum, o poder de dizer, eu vos declaro marido e mulher. Nenhum lugar na Bíblia você encontrar um homem fazendo isso. Ou seja, não existe o tal casamento religioso, ou casar-se no religioso, que é praticado pelas religiões. Não existe. Na Bíblia não existe. Porque os homens inventaram isso. Na Bíblia, é Deus quem une, não o homem. Depois que esse erro foi adotado na cristandade, as consequências obviamente vieram a seguir. E hoje muitas dessas chamadas igrejas são coagidas até a efetuarem o que chamam de casamento religioso de pessoas do mesmo sexo. Para quê? Para evitarem processos, por discriminação, e coisas do tipo. Eles acabam às vezes sendo obrigadas por lei. O único ser humano com autoridade para dizer eu vos declaro marido e mulher, e isso diante da sociedade, não diante de Deus, é o juiz de paz. Nos países onde o casamento homossexual é legalizado. Mas neste caso, o juiz de paz está celebrando um contrato, ou união civil entre duas pessoas, dentro da legislação humana. Esse casal, por assim dizer, poderá ser reconhecido legalmente com todos os direitos e deveres de qualquer sociedade civil. É uma união civil. Não de Deus. Ninguém poderá dizer com base na palavra de Deus que foi Deus quem uniu aquelas pessoas, porque não foi. Ainda que elas se prendam com algemas de titânio, ainda que obtenham certidão de casamento civil em todos os cartórios do mundo, ainda que se submetam a um casamento religioso em todos os templos e todas as religiões, mesmo assim, Deus não as uniu. A condição explicitada pelo próprio Senhor Jesus foi de que, para Deus unir um casal, este deveria ser formado por um homem e uma mulher. Simples assim. Ainda que o governo e a sociedade reconheçam e respeitem essa união do ponto de vista do matrimônio instituído por Deus, ela não é legítima. Ela é tão legítima até quanto uma nota de três reais. Ainda que na sociedade ela seja legitimada pelas leis do país. Mas não por Deus. Então, será que isso quer dizer que os cristãos devem lutar contra o casamento gay? De maneira nenhuma. Se eu for passar minhas férias na China, seria uma loucura eu querer obrigar os chineses a falarem português, gostarem de samba e misturarem feijão ao arroz que eles já comem ali. Eu seria estrangeiro naquele país. Eu não poderia dar palpite no modo de vida deles, nem no seu governo e nem nas suas instituições. Isso é coisa deles. Não minha. Eu não tinha nada a ver com isso. Não teria nada a ver com isso. Quando a Bíblia mostra que a humanidade está dividida entre salvos e perdidos, ela também mostra que estes possuem diferentes cidadanias. O salvo não é deste mundo como o Senhor Jesus afirmou várias vezes. E a sua cidadania é celestial como nós encontramos nas epístolas dos apóstolos. Já o perdido é deste mundo. E a sua cidadania é terrena. Por que então existem tantos cristãos que fazem campanha contra casamento gay e até perseguem homossexuais? Porque não entendem essa diferença. E também porque são influenciados pela teologia que é adotada na maioria das religiões cristãs fundamentalistas. Essa teologia ensina erroneamente que a igreja seria apenas uma continuação de Israel. Considerando que Israel foi o povo que Deus escolheu para dominar a terra no passado e a terra que eles receberam de Deus o raciocínio desses cristãos é que devem ter pela terra o mesmo zelo que tinha Israel expulsando dela tudo que foi impuro. É uma espécie de compulsão por arrancar o joio do meio do trigo o joio do mundo para deixar só o trigo. Mas o que Jesus disse nesse caso? Usando de uma parábola para explicar o reino dos céus ele disse que um inimigo semeou o joio na seada de trigo do dono da fazenda e seus servos perguntaram ao dono da fazenda se que eles deviam arrancar o joio. A resposta foi não para que ao colher o joio não arranquesse também o trigo com ele deixar crescer ambos juntos até a ceifa que é o juízo. E por ocasião da ceifa eu diria os ceifeiros colhei primeiro o joio a taio em molhos para o queimar mas o trigo a juntar eu no meu celeiro isso o Senhor Jesus fala em Mateus 13 24 a 30 O reino dos céus é a esfera da profissão cristã que é regida a partir dos céus mas que está na terra e ela traz uma mistura de verdadeiros e falsos convertidos aqui na terra Nós vivemos na época em que joio e trigo crescem juntos dentro da própria cristandade antes que os primeiros o joio sejam destinados ao fogo e os últimos o trigo sejam destinados aos celeiros celestiais Desde os tempos da idade das trevas os cristãos que se acham herdeiros das promessas terrenas feitas a Israel se empenham em conquistar o mundo em arrancar o joio em algumas épocas eles literalmente se empenharam a queimar o joio literalmente matando queimados aqueles que não eram cristãos ou que negavam a fé Essa falta de entendimento nos leva também a deduzir que existam dois tipos de crentes mesmo entre os que são verdadeiros e sinceros existem os crentes espirituais e os crentes carnais Por espirituais nós temos a figura de Abraão um homem da fé um servo de Deus que entendeu que era peregrino aqui nesse mundo e que devia habitar literalmente em tendas e longe das cidades Já o seu sobrinho Ló representa o crente carnal que vive por vista e não por fé Lá no Antigo Testamento nós lemos Ló viu toda a campina do Jordão que era toda bem regada Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente e apartaram-se um do outro ele apartou-se de Abraão habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até chegar em Sodoma Gênesis 13 de 10 a 12 Quando nós chegamos no capítulo 19 de Gênesis nós descobrimos que Ló não somente acabou habitando na cidade de Sodoma de cujo nome vem nome fama vem os termos Sodomia e Sodomita mas ele não contentou-se só de habitar-lhe ele acabou assumindo uma posição de juiz entre eles pois quando Deus está para destruir Sodoma e manda os anjos avisarem Ló na Bíblia diz que vieram os dois anjos a Sodoma à tarde e estava Ló assentado à porta de Sodoma Gênesis 19 1 Na antiguidade a porta de uma cidade era como um tribunal de pequenas causas onde os anciãos os juízes da cidade julgavam as disputas entre os cidadãos faziam contratos celebravam contratos eles firmavam contratos ali documentos eram autenticados tudo era feito na porta da cidade mais adiante os habitantes iriam jogar isso na cara de Ló como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo isso fala em Gênesis 19 9 os cristãos que hoje se intrometem nos assuntos deste mundo querendo ser vistos por assim dizer assentados à porta da cidade para julgar questões que não lhes dizem respeito merecem a mesma repreensão que os sodomitas deram a Ló como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo Gênesis 19 9 portanto ao cristão não interessa com quem o fulano ou a ciclana dormem e se deve ou não se unir em matrimônio ou se a novela vai ou não exibir um beijo gay o cristão deve cuidar da sua própria vida e não querer obrigar os incrédulos a viverem de modo como acredita ser o modo correto isso seria como um turista brasileiro querer obrigar a introdução do feijão com arroz na merenda escolar da China ainda que eles aceitem mudar a dieta das escolas da China isso não fará deles brasileiros do mesmo modo como um incrédulo que ande como cristão nunca será salvo por isso a parte que cabe ao cristão é ser um testemunho nesse mundo levar a palavra de Deus em amor e compaixão aos perdidos sejam eles gays ou héteros o Senhor Jesus conversou normalmente com a mulher samaritana o que surpreendeu os discípulos pois os judeus não conversavam com os samaritanos e muito menos um homem judeu puxaria a conversa com uma mulher samaritana e ainda mais de reputação duvidosa como era aquela mulher ao cristão cabe manter o seu relacionamento com o seu cônjuge dentro daquilo que Deus ordena porque a Bíblia diz venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula porém aos que se dão a prostituição e aos adúlteros Deus os julgará Hebreus 13 versículo 4 e aos adúlteros Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto